Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje para comer a bala do Harry Potter. É, tem ruim de boa. É verdade, pessoal, estou aqui de produção hoje e as primas estão aqui para comer a bala do Harry Potter. Elas nunca comeram, né? Só a Rebequinha comeu, eu separei num potinho, então, ó, cada potinho tem... É, ó, todas têm as mesmas cores, só que daí eu separei uma balinha para cada uma, ó, das mesmas cores. E hoje elas vão provar, para quem não conhece, a bala do Harry Potter que tem sabor bom e ruim. Mãe, você pode pegar a linha. Essa aqui. Peraí. Essa balinha aqui do Harry Potter a gente comprou aqui em Curitiba na casa da Bruxa. Então, tem aqui, ó, e aqui fala os sabores, tem vários sabores. Tem de ovo, tem de pasta de dentro, tem de vômito. Então, ó, tem bastante... Tem ração de cachorro. Tem ração de cachorro. Eu lembro que era pudim chocolate ou era ração de cachorro. É verdade. E hoje elas vão... Elas vão provar, né, filha? Era bolo de chocolate. Opa! Era bolo de chocolate ou água suja. É verdade, água suja. A branquinha ou é bolo, né, de aniversário ou... No primeiro vídeo que a gente fez, comendo a balinha do Harry Potter, eu peguei todas as boas e a minha mãe fala azuis. É verdade. Quem vai ter coragem de comer? Vai ter que comer, hein? Tem que comer tudo, tem que engolir. Não pode cuspir. Não pode cuspir. Quem que vai ser a primeira a começar? A Rebeca. Ela falou primeiro. Vai primeiro, filha. Então, escolhe uma cor. Azul, que a sua falou. Azul é bom? Vocês querem comer juntas ou... Tem que comer juntas. Melhor, né? Então, peguem a azul e daí comem todo mundo junto. E daí, depois, vocês contam o que é o sabor. A mãe é de pasta de dente. É, de pasta de dente? A minha mãe é tardida. E a sua, amor? Não é de pasta de dente? A minha é de cada lado, então é tardida. Não, a minha é boa. É boa? Ah, então a sua é blueberry. Blueberry. Ó, azul aqui tem ou pasta de dente ou é blueberry. Então, a das meninas... Mas você não sente gosto de pasta de dente. Não? E aí é bem gosto, assim, de menta, sabe? De pasta de dente. Essa aí é gostosa de pasta de dente. É bem gostosa. Não, não. Não gostou, Tória? Não? E a Re? Re tá sonhando. Escovou? Hum, e a Ana Clara de blueberry. Agora, quem que vai pegar... Vai escolher uma cor? Vou pegar essa daqui. Que cor que é? Ah, essa aí é com pintinhas... Coloridas, né? Mas não tem pintinha. É, mas tem... Ela apagou... Essa daqui que tá amarela. Isso mesmo. É, ela tá bem pequena. Esse pode ser bolo de chocolate ou água suja. É, bolo de aniversário ou água suja. Não, não dá pra pegar. Come, vai. As primas já comeram. Não, é muito... Eu quero água suja. Água, água suja. Não, não me peguei. E a sua? Água suja? Água suja? Calma. Pode, vai lá. A mãe tem que pegar água. Opa. Tivemos um probleminha. Sem coisa. E eu vou. Tem que pegar água, sabia? Tivemos uma participante ali que passou mal. Ela decidiu continuar, né, Tória? Sim. Daí peguei água pra elas, ó. A produção pegou água. A produção pegou água. E daí qual é a próxima? Ela decidiu continuar, né? Não vai. Eu vou escolher essa balinha vermelha. A vermelha. A vermelha. Então vai lá. Essa aí, deixa eu pegar a caixinha. Acho que ela... Vamos ver se a tia não consegue ler. Isso, é, se a tia não consegue ler, porque é... Inglês. Inglês. Eu acho que a minha é de pimenta. Você acha? É, eu acho que pode ser pimenta ou... Eu não tinha pimenta. Acho que tem. Eu não achei aqui o sabor em português. Mas então vamos provar e daí a gente... Não. A gente diz o que gosto que tem. Não, tem que comer juntas. Juntas, vamos lá. Olha aí. Eu vou mostrar aí. Vou pegar só um pênalti. Vai, vai, vai. Porque a água vai durar não. Comer. Prova, vai. Não, mas não toma água já em seguida, senão vocês não vão sentir o sabor. Vai. Um, dois, três e já. É pimenta? É como a água. Ai, essas meninas só estão pegando ruim, só. Vai, Rê. Ui. A minha marabona. Marabona. O que que é a sua, Rê? Eu não sei qual é a água. Eu só coloquei na boca e eu já disse. Não, eu não gosto de sabonete. Sério? Então... Acho que tinha sabonete. Então pode ser de sabonete, Tória, a sua. E a sua, Clarinha, tinha gosto do quê? A minha mãe. Não sei, Clarinha. Acho que eu não vou participar mais. Não vai, amor? Desistiu? Então eu vou. Vocês vão continuar? Sim. Tivemos uma participante que desistiu. Ai, minha. E você vai comer depois. Eu não. Já comi muito ruim já. Então agora as duas... Eu escolho. A Rebequinha e a Ana Clara vão continuar. Então vai lá. A minha pudim, chocolate ou ração? A marrom escura, Clarinha. Pudim, chocolate ou ração? Vai, tem que comer, tem que morder. As duas juntas. Se for coisa, eu já enco... Ele já é embora. Vai. Então tô aqui atrás da tia. É muito ruim a gente que eu... Mas ele pode... Come, come, come. A minha soia tem os meus... A que desistiu tá aqui, né, Tória? Não aguentou? Pudim, chocolate. Pudim, chocolate? A outra tá lá no banheiro. Tem banheiro aqui perto. Tem banheiro aqui perto. Daí elas não tão aguentando comer. Parece café. É horrível. São os barros. Eu só sei que eu quase comi até lá dentro. Sério? Parece café. Era do quê? De ração? Era. É? Parece café isso. Mas tem que engolir. Já come e engole. Que daí você nem sente sabor. Mãe! A primeira... A primeira... Mãe! A de... Quero falar. Oi. A tia gosta de café. De café? Quer continuar clarinha ou não? Quer. Quer? Então vamos lá. Qual que é a próxima? É você, Clarinha. Ah, não. Ah, não. A minha laranjinha não. A minha laranjinha tá foda. Então vai, laranja. Ai, meu Deus. A minha laranjinha não sei. Vou tirar um pouquinho. Ouça, eu vou tomar água pra tirar o açúcar do café. Tá bom. Ô, tia. É... Aquela nossa segunda foi horrível daí. Por isso que eu me engano. Eu não sei qual que é a escolha. Eu esqueci o que é entre a laranja e a açúcar. Ah, não. Ah, não. A água suja horrível. Tem que pegar e comer. Não adianta ficar cheirando. Pois. É a laranja ou a laranja? A laranja. Então vamos lá. Um, dois, três e... Come. O quê? Eu tô me de novo. O quê? O quê? O quê quê? Eu tô me de novo. O quê? Coitado. Eu tô te saindo. Não ia te ajudar não, senão eu ia passar de mal. O quê que é a sua filha? O quê que é a sua filha? O quê? O quê que tá tirando tudo do bolo quase? Cadê? Tirou tudo do bolo. Eu não sei o que gosta desse. Eu tô sentindo muito forte, tia. Mas... Eu acho que é a mesma do que aquela água suja. Sério? É a marronzinha agora. Eu já tô segurando minha água aqui. Então come. Eu já caí. Eu já caí no meu cocôzinho. Um, dois, três. Eu já caí no meu cocôzinho. Um, dois, três. E já. Ai, vai. Ai, meu Deus. Eu tô me tomando água. Agora, gente. Você gosta de ração de cachorro? Então é ração de cachorro. Você vai comer. Será que não é ração de cachorro? Ou pudim de chocolate? Então come. Vai lá. Só a Rebequinha que tá comendo a bala. Ela tirou tudo do bolo. É ração de cachorro? Eita, Re. Abandonou? Saiu, ó. E a outra aqui tá só rindo, né? Minha irmã tá uma se tremendo. Tá acabando. Faltam duas. Duas balas. Muito ruim. Toda só ruim. E aí, Re. Qual que é, filha? Ração de cachorro. É? Comer uma ração. Não, acho que ela tirou outra também ruim. Como? Não lembro. Aí, como você não vai falar? Eu vou escolher. Eu falo que é batata. A cor de batata? E também tem... Batata, mas batata não. Mãe, eu tenho batata crua. Come você. Pode ser com o sabor. Pode ser com o sabor. Essa aí, eu não sei. Essa aí, eu não sei. Ou essa é de... De... É... Pipoca de manteiga. Hum! Ou ovo. Eu peguei a pipoca de manteiga. Ovo cru. Eu peguei aquela... Ovo podre, eu acho. É, ovo... Eu peguei de pipoca. Ah, se fosse... De pipoca? Se fosse o normal, eu ia aguentar. Mas já que é ovo podre... Então vamos lá, tenta. Deixa eu esperar. Ovo frito e aguentar. Vai. Um, dois, três e... Ovo podre. Vai. Eu acho que é o melhor que eu senti cheio. É ovo podre. A minha pipoca. Você não gosta de manteiga? Pode ser. Ovo podre. É ovo podre, filha? É ruim? Eu não já senti o esgoto. É? Se eu ver ovo bonito, eu não vou bonito também. É de pipoca ou de ovo podre? Não sei. A minha unha é boa. É? Então tá bom. Então deve ser boa. Já que não é ruim, né? A minha doente gosta de pipoca. Deixa eu pegar aqui. A última agora. Marshmallow. Marshmallow. Numero seis, marshmallow. Um, dois, três... Eu falei de duas. Eu comi três, vai do mesmo. Já. A última bala. Caralho. Vai tirar o marshmallow. Morde, morde a bala. Não, não, não. É macio. Não, é bom. É do que? É do que? E o seu, Rê? Ruim. É ruim? Não tem gosto de marshmallow. Não? Tem gosto de o que, você acha? O primeiro, o segundo foi horrível. Água suja. Que vai ser chiclete, né? É ruim? É ruim, filha? Vai, gostei, filha. Ela come? A primeira foi de gluberto. Ah, a primeira só. É. O resto tudo ruim? Não. É. Ah, acabou. Acabou. Eu gostei do vídeo, só que eu não gostei das balinhas ruins. Não gostou da bala ruim? Agora eu não provei. A minha favorita foi de gluberto. Foi eu. E eu nunca tinha comido razão de cachorro, porque no último vídeo desse, a gente tinha comido... Você que tinha pegado a razão de cachorro, eu comi duas vezes, pra ver se era razão de cachorro. Uma vez, era pudim de chocolate. Eu vou comer mais uma pra ver se era pudim de chocolate ou razão de cachorro que eu queria. E aí era pudim de chocolate. Sério? Agora só que você teve a experiência da ração? E foi boa a experiência? Eu ainda tô com um negócio na boca. Ai, meu Deus. Agora, Tória. Tória, o que você achou? Achei horrível. Você achou horrível? Não gostou? Não recomenda provar a bala? Não. Eu também não. Passou mal até, né, Tória? Eu queria tirar todas as bolas, mas só tirei uma. É, sorte. Eu já tirei mais do que uma. Agora... Eu tirei duas. Porque eu acho que o cappuccino é bom, né? O cappuccino é bom. É gosto de café, né? É horrível. É horrível. Eu também peguei a de sabonete. Eu também peguei a de sabonete. Eu também peguei a de sabonete. Eu também peguei a de gosto de sabonete. Sério, já lavou seu corpinho dentro, já. Você comeu a de sabonete? Eu não. É, então. Ah, então não é bom pra mim a de sabonete. É, tem gosto de sabonete. É, mas não é bom pra mim a de sabonete. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.